Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria. A gente vai continuar hoje com a demonstração que a gente iniciou na aula passada do Teorema de Pitágoras. Na semana passada, na aula passada, desculpa, o que a gente viu foi uma maneira de fazer uma decomposição desse quadrado que foi desenhado sobre o maior lado do triângulo retângulo, de forma que os quadriláteros formados nessa decomposição fossem todos iguais. Agora eu vou fazer uma decomposição desse quadrado aqui e vou tentar mostrar que os quadrados que eu tenho nessa figura, mais esse quadriláteros que eu tenho nessa figura, mais esse quadrado, vão completar o quadrado desenhado sobre a hipotenusa. Então eu vou propor uma decomposição dessa figura que vai se basear, primeiro, nos pontos médios que eu já deixei aqui marcado desse quadrado grande, do quadrado sobre a hipotenusa. Além disso, vai também se basear na orientação dos catetos. Então, pelo ponto médio, pelos pontos médios desses lados, eu vou traçar retas ou segmentos de reta, no caso, paralelos aos catetos do triângulo. Tudo bem? Então eu vou começar desse ponto aqui, desse ponto médio. Então eu escolho um cateto para me orientar e aí, nesse caso, eu escolhi começar por esse cateto. Então eu vou traçar uma paralela a esse cateto, passando por esse ponto médio, tá? E vou usar essa régua aqui, ó, para tentar manter uma orientação razoável. Assim. Assim. Então vai ser mais ou menos isso aqui que eu vou fazer. Desenhei isso. Tá bom? Parti agora para esse cateto e para esse cateto eu vou usar a orientação desse... Para esse ponto médio, eu vou usar a orientação desse outro cateto. Tá aqui. Eu vou traçar paralelo desse jeito. Bom, então eu terminei aqui de desenhar, fazer os meus desenhos aqui, seguindo aquela orientação que eu propus para vocês, tá? E aí eu estou com essa figura aqui agora. Tá certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a atenção para um paralelogramo que tem nessa figura toda aqui. Que paralelogramo é esse? Eu vou desenhar os lados opostos da mesma cor, só para você poder perceber essas igualdades, tá? Primeiro é isso daqui. Esse lado do paralelogramo, que eu estou chamando de azul. E eu vou ter esse lado do paralelogramo também azul. Além disso, esse lado laranja e esse lado laranja. Isso é um paralelogramo. Já foi construído para ser um paralelogramo. Essa é paralela a essa, essa é paralela a essa, porque esses ângulos alternos internos são iguais. Tá? Propriedade clássica de paralelogramo, lados opostos são iguais. Então esse lado azul é igual a esse lado azul. Tá? Só para deixar aqui direitinho, eu vou deixar os lados do triângulo original pintados de cores aqui. A hipotenusa eu vou deixar de laranja mesmo, que é igual a esse. Tá? O cateto menor eu estou pintando aqui de verde. E o cateto maior, eu vou pintar de vermelho. Que é esse aqui. Bom, na verdade eu não vou usar o cateto maior, mas esse cateto menor aqui ele é importante. Porque se você observar bem, na decomposição original, tá? O meu, o lado, o lado todo do quadrado, tá? Ele vai ser composto por um pedaço pequeno e um pedaço grande. E esse pedaço grande é igual a esse. O lado do quadrado desenhado sob o menor cateto, ou seja, o comprimento do cateto, vai ser exatamente a diferença entre um lado grande e um lado pequeno. Isso vai ser importante para eu reconhecer quando eu for recompor essa figura no quadrado desenhado sobre a hipotenusa. Outra coisa, se você olhar bem, como isso é ponto médio desse segmento, esse tamanho vai ser igual a esse daqui. Porque esse é ponto médio desse lado do paralelogramo, e isso daqui é ponto médio do lado oposto do paralelogramo. Como os lados opostos são iguais, metade dos lados também são iguais. As metades dos lados também são iguais. Então, a primeira parte que eu posso reconhecer da minha figura é que esse tamanho é igual a esse tamanho. Sem muita dificuldade, a gente também logo percebe que o quadrado tem todos os lados iguais. Como aqui é o ponto médio do quadrado, esse tamanho é metade do lado do quadrado, que, portanto, é igual a esse. E era exatamente isso que a gente tinha aqui. Em outras palavras, eu consigo reconhecer essas duas partes desse quadrilátero aqui. Esse daqui é igual a esse daqui. Esse é igual a esse. Já tem duas partes do meu quadrilátero reconhecidas. Uma outra coisa interessante é que, olhando para esse quadrilátero, que eu vou agora dar uma reforçada aqui, olhando para esse quadrilátero todo, esquece essas linhas aqui, essa linha aqui eu não preciso mais, essa linha aqui eu não preciso mais. Olha para esse quadrilátero. Esse quadrilátero é exatamente esse, deslocado assim. E a gente tem que mostrar que eles são iguais. Mas, como eu falei, mostrar que quadriláteros são congruentes é um pouco complicado. Bom, mas, esse quadrilátero aqui foi montado usando linhas paralelas aos lados desse quadrilátero. Porque essa daqui é paralela a essa. Essa daqui é paralela a essa. Essa daqui, lembra como é que eu montei essas linhas? Paralelas aos lados. Então, esse tamanho, esse segmento é paralelo a esse. E esse último é paralelo a esse. Que como eu montei esse daqui paralelo a esse, então, essa é paralela a essa. Então, os lados desse quadrilátero são todos paralelos aos lados desse quadrilátero. Esse daqui e esse daqui. Isso não é suficiente para eu garantir a igualdade dos quadriláteros. Mas, se eu dividisse isso aqui em dois triângulos, esse triângulo retângulo isósceles vai ser igual a esse triângulo retângulo isósceles. tem o mesmo cateto. Portanto, eles têm a mesma hipotenusa. Ou seja, essa hipotenusa já é igual a essa. O restante, esses dois outros lados aqui, são paralelos a esses. Portanto, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. e esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo, esse triângulo é congruente a esse daqui, embora a figura esteja um pouco ruim. E com isso, você consegue garantir que esse triângulo retângulo aqui vai ser congruente a esse. Ou seja, eu consigo concluir que esse segmentozinho aqui é azul. Tá? Eu não dei não dei cor pra esse pro pequeno, mas eu vou chamar aqui vai ser igual a esse. Tá bom? Com argumentos argumentos muito parecidos, argumentos iguais, na verdade, usando o mesmo argumento, eu vou ter esse quadrilátero aqui com esse lado aqui laranja e esse lado laranja. aqui está aquela hipotenusa que eu falei e esse segmento aqui vai ser azul. Portanto, esse pedacinho aqui é dessa cor. para o resto do quadrado. Aqui é laranja aqui é laranja esse segmento azul e esse daqui meio pálido com um branco meio meio amarelado. deixar branco mesmo. Tá? E por último, segmento laranja e esse daqui tudo azul e esse daqui que é o amarelo quase branco. Tá? Esses quatro quadriláteros aqui são iguais a esses quatro quadriláteros que eu tinha aqui. agora no quadrado desenhado sobre a hipotenusa eu consegui colocar essas quatro peças. Uma aqui vou chamar essa aqui de um aqui é um a segunda pode ser essa dois aqui a três e aqui é quatro eu consegui colocar as quatro figuras aqui a parte que está faltando é é um quadrilátero que tem todos os ângulos retos portanto é um retângulo pelo menos tá? Mas na verdade é um quadrado é um quadrado cujo lado mede o segmento azul menos esse segmentozinho branco meio amarelado aqui. Mas voltando para o meu paralelogramo que eu tinha ressaltado no começo da aula quando eu faço um lado azul um lado azul e tiro esse lado branco amarelado o que sobra é um quadrado de lado um lado um pedaço que eu desenhei de verde aqui. Portanto esse quadrado que eu tenho e é um quadrado agora é fácil de ver que todos eles vão ser iguais é a minha quinta figura 5 que é o quadrado desenhado sobre o outro cateto. e com isso a gente remontou com essas quatro figuras mais esse quadrado um quadrado desenhado sobre a hipotenusa. E aí claramente você vê depois de garantir que essas figuras são iguais as figuras que eu usei aqui são iguais as que eu usei aqui a gente garantiu agora que a área desse quadrado mais a área desse quadrado é igual à área do quadrado desenhado sobre a hipotenusa. Ou seja a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa e encerra a demonstração do teorema de Pitágoras. Tá bom? Até a próxima.